Mas hoje é dia dos namorados, um dia de amor, de declarações de amor. E se existe alguém que todos nós amamos ao mesmo tempo, é uma tal de gorduchinha linda de morrer. Você quer me namorar? Sou temperamental, volúvel, contraditória, aceito com alegria máxima machista que diz que mulher gosta de apanhar. Desde que me batam direitinho, outras vezes me transformo em Betty Friedman e ultra feminista me regalo, ridicularizo os pretendentes. Eu sou exigente de carinho, suaves ou violentos. Sou do tipo cheinha, mas com curvas que enlouquecem os homens. E algumas mulheres também. Você quer me namorar? Eu quero ser minha amada, minha amada mais amada, pra valer aquela amada, pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Genial. Bem, nós vamos ficando por aqui. O bom humor dos nossos editores não atenua o fato de Renato Gaúcho ter mais uma vez revelado a sua falta de responsabilidade e a sua falta de respeito para com a seleção do Brasil. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Boa noite a todos vocês. Itália 90, o SBT é mais Brasil. Assista agora a Economia Popular, depois Telejornal São Paulo. Em jogo, o direito pela disputa do título mundial dos pesos pesados. Maguila versus Forman. Sábado, 10h30 da noite, aqui no SBT. Maguila versus Forman.